Olá, bora! Então, meu nome é Arturo, estudo Engenharia Automóvel no Instituto Politécnico de Leiria. Se o decorrer bem este ano termine e gostava de ir a Ibiza para passar umas boas férias, as férias merecidas. Boas férias de descanso. Exatamente. E as muitas festas? Ias a muitas festas? Sim, aproveitaria. Ias a conhecer umas babies? O que houvesse para lá. Não que eu tenho namorada. Eu tenho uma vez a tua namorada para Ibiza? Claro, obviamente. A viagem é para duas pessoas. Já está tudo programada. Já está tudo programada. Então, dizia a tua namorada para ser a Ibiza. Explica-lhe lá. Então, Lili, só para avisar que nós vamos a Ibiza passar umas férias... Brutais. Brutais. E, portanto, é para isto preparar. Isto é em que altura? É quando tu quiseres. É quando eu quiser. Então, pronto. Pois é quando acabar. Agora, para Agosto, para o Verão, vem mesmo a calhar. Fica combinado. Até já à Ibiza. Até já à Ibiza.